Deixa eu vir pra cá e que legal, eu tô super feliz de falar desse assunto porque realmente pra muitas pessoas é algo que incomoda demais. De repente, essas pessoas nem sabem que esse procedimento existe. Por isso hoje nós vamos falar sobre mentoplastia. E eu recebo aqui, seja muito bem-vinda, a doutora Tatiana Moura, que é cirurgia plástica. Tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite de novo. A gente que agradece. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Ai, que bom. Graças a Deus. Aí a gente tem algumas coisas aqui pra mostrar pra você, mas antes de tudo, você pode explicar pra gente o que é a mentoplastia? Por que tem esse nome? O que acontece? Então, a mentoplastia é o procedimento que a gente usa pra aumentar ou diminuir o mento, que é o queixo. Ah, o queixo é chamado de mento, então. Isso, isso. Então, às vezes a paciente não tem nem ideia que aquela é a queixa, acha que é o nariz. Fala, ah, meu nariz é grande, meu nariz é pequeno. E aí, a hora que a gente vai fazer a análise do perfil da paciente, ou do paciente, que é procedimento, né? Pra qualquer gênero. Que a gente vai analisar o perfil e aí a gente vai ver a relação do nariz com o queixo. E aí a gente vai ver, nossa, tá faltando mento. Se eu diminuir muito o seu nariz, vai ficar desarmônico. Eu preciso aumentar um pouquinho o seu queixo. Então, é bem legal. Tem pessoas que, claro, já vem com uma queixa direcionada, né? Prometo, mas não é muito comum. Mais comum é a pessoa se queixar de outras coisas e não perceber que é o mento que tá desarmônico ali entre os terços da face. O que, por exemplo, a pessoa pode chegar e se queixar e depois ela descobrir que é a parte do queixo? O nariz. Então, normalmente a pessoa vem e fala assim, ah, eu acho que meu nariz é muito grande. Mas, na verdade, ela tem esse terço da face muito curto. Então, sobressai o nariz. Ou seja, ele é muito pra dentro, consequentemente o nariz vai se sobressaltar. Exatamente. E aí não é o nariz o problema, é o queixo. Olha que legal. Às vezes a gente tem que mexer nos dois, né? Tá, sim. Mas, enfim. No caso. É. Que legal. E tem vários tipos de queixo. A gente tem até, inclusive, uma imagem, né, Glau, que a gente pode colocar. Pra entender melhor, você pode explicar pra gente. Olha lá. É, então, aqui são os perfis, né? Então, a gente tem um perfil neutro, que a gente fala de perfil reto, onde a raiz do nariz, a base do nariz e o queixo estão alinhados. Aqui a gente tem um perfil côncavo, onde o queixo não segue essa linha, então ele tá pra trás dessa linha. E um perfil convexo, que o queixo tá à frente, né? Geralmente, esses pacientes podem ter também problemas de mordida associada. Então, aquela mordida cruzada anterior, tal, né? Que, às vezes, faz tratamento também pra isso. Mas, tirando essa parte da mordida, que é uma coisa mais específica do pessoal, da odonto, que cuida. Certo. Levando em consideração que o paciente tenha a mordida já corrigida. Certo. Mas tem a parte estética que também quer corrigir. Então, tanto o perfil convexo quanto o côncavo, a gente tem alternativas pra chegar mais próximo de um perfil neutro. Então, a mentoplastia, ela corrige somente a parte estética. Sim. Se tem alguma coisa odontológica, teria que fazer primeiro essa cirurgia ortognática e depois fazer essa outra cirurgia. Que às vezes, pode fazer junto. Junto também. Olha que interessante. Adorei. E eu queria saber também qual o critério pra decidir como será o novo queixo. Por exemplo, eu chego pra você e falo, eu queria o meu queixo igual da atriz tal, daquela pessoa da TV. Aí o homem também chega e queria o queixo igual o de fulano. É assim que funciona? Como é que é esse critério? Idealmente, não. Idealmente, a gente faz um exame que se chama cefalometria, que ele vai ver aqueles ângulos do perfil. É um exame digital? São vários raios-x que tem uma análise depois de ângulos e medidas, e baseado na cefalometria que ele vai tentar chegar nesse tipo de perfil. Então, esse exame define, é a primeira definição, vamos dizer assim. Então, baseado no exame, a gente pode escolher o tamanho da prótese, a projeção que a prótese tem, se eu preciso de uma projeção só anterior ou também pra baixo, entendeu? E também tem a visão estética do profissional, que vai fazer. Que vai indicar também. Mas a cefalometria é um exame que direciona bastante e a gente também, na cefalometria, vê a mordida também. Então, às vezes a gente fala, olha, você vai precisar ver essa questão da mordida antes da gente fazer a parte estética. Certo, certo. E aqui você trouxe algumas próteses. Sempre que é feita a mentoplastia, é usada a prótese? Como é que é isso? Não, aqui são algumas alternativas de tratamento pro mento, tá? No caso aqui, a gente tem alternativas de aumento. Certo. Que seria pro perfil côncavo. Certo. No perfil convexo, a gente tem que diminuir o mento. Então, a gente não vai usar nada que vai aumentar. Só vai tirar o próprio osso, seria? Isso, então aqui, eu vou usar aqui na boneca, só pra vocês terem uma ideia, imagina que ela teria um queixo grande. Então, a gente pode fazer uma incisão aqui no queixo, diminuir esse osso e refixar. Tem vários tipos de incisão, pode ser uma incisão escada, pode ser uma incisão reta, tá? Então, depende do quanto que quer diminuir, né? Não avançar, diminuir. Diminuir nesse caso. É. E aí, a gente fixa com um parafuso, né? A prótese, no caso de aumentar. Não. A gente cortou o osso, diminuiu um pedaço e fixa o pedacinho que sobrou. Corta o osso mesmo? Corta o osso. Ah. Corta o osso. Com a técnica, assim, de osteotomia, a gente também pode fazer um avanço. Então, eu pego, corto aqui, assim, tipo uma escadinha, deslizo isso pra frente e fixo. Olha que interessante. Também, com a osteotomia, a gente pode fazer aumento ou diminuição. Também já é uma opção de aumento também. E é só na parte do queixo ou mexe com essa outra parte aqui de trás? Também pode mexer se for uma queixo. Como chama? Mandíbula, né? É o ângulo da mandíbula. Da mandíbula. Isso. Também pode-se colocar uma prótese aqui, se quiser aumentar? Pode. Também pode. Não chama mentoplastia? É outro tipo. Isso. É aumento de mandíbula, aumento do ângulo da mandíbula. Até aqui na... No malar também. No malar também. Isso. São outros tipos de cirurgia. Isso. Que a gente pode falar uma outra... Muito legal. Uma outra vez. O que é legal também é a gente pensar em que tipo de incisão a gente vai fazer. Então, é legal o paciente entender que a gente pode tanto fazer uma incisãozinha aqui embaixo. Do lado de fora mesmo? Do lado de fora, pra colocar a prótese ou por dentro da boca, que é a que eu prefiro. Porque por dentro da boca, além de não ficar nenhuma incisão aparente, a gente já cai bem no lugar que a gente precisa colocar. E aqui a gente tem que cortar alguns músculos e tal, né? Mas enfim, é mais da preferência do profissional. A recuperação, né? O pós-operatório, ele é difícil por ser nesse corte dentro da boca? É, tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que o que é por fora, né? Porque pode... não pode abrir pra não contaminar. Então, tem uma questão, uma desvantagem desse tipo de incisão, que é um cuidado um pouco mais... É... Mais importante. Especite, assim, mais importante. Então, usar colutório, né? A higienização da boca. Então, mais é assim. Eu acho que esteticamente é um resultado bem, bem bom. Assim, a mucosa oral cicatriza super bem, né? Então, só quando a gente tem algum paciente, por exemplo, tabagista, diabético, que a gente... Mais complicadinho. Mas tem que ter uma alimentação mais pastosa. Sim, sim. Durante um período, é isso? Sim, fria. Alimentação fria, mais pastosa, mas por pouco tempo. É, por pouco tempo. Uns duas, três semanas, dependendo do que a gente for usar. Dependendo da pessoa também. É. Então, aqui, eu trouxe três opções de aumento. Então, a gente já falou de diminuir, que é com a axotomia. Pra aumentar, a gente vai... Tem três opções. As próteses de silicone, tá? Então, aqui tem algumas opções, tamanhos diferentes que a gente escolhe. Uma só da pontinha do queixo. Essa que tem o prolongamento aqui pra região da mandíbula também, pra deixar o queixo um pouco mais quadrado. Tem vários tamanhos e formatos, né? Aqui, são as próteses de polietileno, que é um produto que permite a migração de células e vasos pra dentro do produto. Então, ele fica ósseo integrado. Então, esse tipo de prótese, a gente, em geral, coloca e não precisa trocar. A prótese de silicone precisa trocar. Esse não? Não. Mas, então, qual é a decisão, assim, por exemplo, por que que eu vou colocar essa e não essa que pode... que não precisa trocar? Essa daqui tem custos diferentes. Ah, entendi. Bem diferentes. Bem diferentes. É. E essa, a gente... ela é biarticulada, assim, então você coloca, coloca, fixa e fixa com o parafuso. Exatamente. Exatamente. Então, qual a desvantagem? Esse tem que fazer várias vezes. Várias vezes. Qual... Dura o quê? Um ano, mais ou menos? Uns dois anos, dois anos e meio, né? Porque a gente usa o preenchedor de densidade mais denso, né? Que é pra mimetizar osso. Então, é diferente do que a gente usa no lábio, né? Pra cada... Pra cada estratificação que a gente vai colocar... Então, eu vou colocar no lábio, eu uso um bem fluido. Vou colocar nas rugas, um pouquinho menos fluido. Lá embaixo no osso, o mais denso. Mais denso. Né? Então, esse demora mais pra absorver. Eu achei legal, porque assim, de repente a pessoa tá pensando em fazer uma cirurgia, mas eu falo, por que não primeiro fazer o preenchimento pra ver se é isso mesmo que eu quero? Isso normalmente é o que eu faço. É o que você faz? Eu falo, se vamos fazer com ácido, você vê se se acostuma, se você gosta. Gostou? Daqui um tempo a gente coloca a prótese. Isso aí a gente vai escolher que tipo de prótese vai colocar. Muito legal, porque você só vê como fica, né? Imagina. E o preenchimento com o tempo vai saindo. Ah, eu não gostei. Ah, ele vai sair com o tempo, ok. Vinha normal, tá tudo certo. É, a gente pode esperar ele ser absorvido e a gente pode usar uma enzima que destrói o ácido hialurônico pra tirar mais rápido. Pra antecipar, se precisar então. Isso. Que é a hialuronidase. Mas eu acredito que a maioria das pessoas acho que deve colocar e falar, nossa, eu quero a cirurgia amanhã, né? Porque geralmente gosta muito do mesmo caso. Geralmente é o que muda muito. O queixo as pessoas não dão valor, mas ele muda muito. E acho que até, a gente falou ontem, até aqui dessa região da papada, né? Ele deve mudar também. Sim. Pra quem tem a papadinha, quando você muda o tamanho do queixo. Quando a gente tem um paciente com aquele perfil côncavo, que o queixo tá, que é retrognata, né? Que a gente chama que o queixinho tá pra trás, ele não tem muito esse ângulo cérvico-facial. Tá. Que é o ângulo formado, que é o ângulo formado, que aqui a gente vê, formado entre a face e o pescoço, né? Serve com o pescoço. Então, ele tem esse ângulo um pouquinho mais, menos agudo, né? Então, parece que tem papada, mas às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa não tem gordura aqui, não tem flacidez ainda, mas parece, esteticamente. Então, a gente aumenta um pouquinho o queixo. Resolvido. Resolvido. Olha que legal, né? Vamos colocar uma foto aqui pra vocês verem do antes e depois. Mostra pra gente. Aqui, ó, é o exemplo da osteotomia que eu falei. Então, o cirurgião fez uma osteotomia nesse sentido, avançou um pouco o osso e fixou com placa e parafuso. Tanto pode avançar pra tratar o hipomentonismo, como pode tirar um pedaço e colocar um pouco mais pra trás pra tratar quando tem um prognatismo, né? Quando tem um queixo além daquela medida que a gente falou. Agora, essa mudança do queixo não vai mudar a mordida. A mordida não vai ficar como está. Se precisar, como você falou, tem que fazer antes, mas depois que fez, a mordida fica igual. Exatamente. O lábio também muda? Teoricamente, não. Não. Quando você projeta o queixo, o lábio não muda. O que muda às vezes é esse sulco. Tá, a dobrinha aqui do queixo. Isso, é. Então, tem paciente que às vezes estranha um pouquinho porque não tinha o sulco e aí formou um sulco. E essa cirurgia é feita com anestesia local? Não. Essas cirurgias a gente faz com anestesia geral. Essa até daria pra fazer com uma local sedação. Eu acho que o paciente acordado, ficar mexendo dentro da boca é muito desconfortável. Eu acho que não tem sentido. Deve ter gente que faz, mas ao meu ver não tem sentido. Esse procedimento a gente faz no consultório, né? Que é o do preenchimento. Que é o do preenchimento e todos com osteotomia com anestesia geral. Tanto o avanço quanto a gente corrigir o prognatismo com anestesia geral. E precisa ficar internado ou você vai rápido pra casa? Precisa de repouso? Normalmente pode ir no final do dia, tá? Já vai pra casa. E repouso? Repouso de atividade física, né? Por 30 dias. A questão da alimentação que você já citou. Tá, que é mais pastosa. E tem um colega que gosta de usar uma cinta pra manter ali na posição, principalmente esse que não é preso com parafuso. Às vezes a gente se associa ali pra aspiração, aí a gente usa a cinta, né? A mentoneira. Nossa. Faz drenagem linfática. Drenagem. Ah, é bom então também drenagem nesse caso. Drenagem é maravilhoso, né? A gente falou esses dias, inclusive, aqui de drenagem linfásica também. Ah, é verdade, perdão. Vai entrar no feriado. A gente gravou, né? Que às vezes confunde, né? Nós já gravamos, aliás, um programa lindo que vai passar no feriado do dia 2 e nós vamos falar sobre drenagem linfática, tá? Então não foi pro ar ainda. Às vezes a nossa cabeça... Já fica o convite. Já fica o convite. Exatamente. Quais são as principais queixas quando o paciente chega no seu consultório? É mais pra dentro? É mais pra fora? Qual é a característica maior, assim, do brasileiro e da brasileira? Eu acho que quando vai direto pro consultório de cirurgia plástica é mais quando o queixo é pra trás. Tá. A gente recebe, às vezes, paciente que vem do ortodontista, que tá corrigindo a mordida, com paciente que quer mexer no queixo. Tá. Mas vem direto pra plástica, normalmente é quando tem... quer colocar queixo, quer aumentar o queixo. E dá, por exemplo, você falou que dá pra fazer o preenchimento, que depois ele sai. Mas daria pra fazer uma espécie de enxerto também? É utilizado ou não? Então, pra gente aumentar o mento, como o mento é um... tem uma textura dura, né? Então, usar gordura, essas coisas não vai ter um bom resultado, né? Vai absorver... não vai ter um bom resultado. É, às vezes, assim, antigamente a gente usava, podia ser usado a galha, que é uma estrutura do couro cabeludo, que a gente fazia um rolinho e usava. Mas com todas essas opções, eu acho que não faz mais sentido. E a partir de qual idade? Normalmente a gente tem que esperar o crescimento da face. Tá. O término do crescimento da face. Então, nas meninas a partir dos 16 e nos meninos a partir dos 18, 19 anos. Adorei! Muito bacana, que interessante, né? Tenho certeza que muitas pessoas vão ir atrás também de mais informações sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Vou deixar aqui, olha, o Instagram da doutora Tatiana Moura, que é cirurgiaplástica. Arroba, D-R-A, underline, Tatiana Moura. D-R-A, underline, Tatiana Moura. Até a próxima, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelas explicações. Foi muito, muito legal. E, ó, seguinte. É claro que amanhã a gente tá de volta. Amanhã cestou, né? É verdade. Gente, é sexta-feira. Que doideira. Tá passando muito rápido. Um programa lindo pra você. Eu te espero amanhã, meio-dia e meia, aqui na TV Gazeta. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.